Dois tipos de pessoa que Jesus admirou, dois tipos, veja se você é uma delas. Jesus admirar já é alguma coisa, porque é muita coisa na verdade, porque ele é Deus. E Deus se admirar de alguma coisa, você tem que prestar atenção àquilo que ele admira, que ele se surpreende. Dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa foi aquele centurião, que era um soldado romano, centurião, era um soldado responsável por outros cem soldados, por isso centurião. E ele era um romano, portanto não judeu, não era da herança judaica, não tinha fé judaica, não tinha toda a história de Israel que o povo judeu tinha. E ainda assim, quando ele ouviu falar de Jesus, tendo ele um servo doente na sua casa, alguém lhe disse, nós vamos buscar Jesus, vamos levá-lo até Jesus. E então Jesus, sabendo da sua situação, falou, eu vou até a sua casa para curar o seu servo. E então ele disse, Senhor, eu não mereço que o Senhor vá na minha casa, eu não sou homem digno do Senhor entrar na minha casa. Com certeza, um soldado, você pode imaginar o que ele queria dizer. Ele já devia ter matado muita gente, a serviço de Roma. Então ele não se achava digno de receber um homem que ele considerava bom ali na sua casa. Porém, ele continuou dizendo, mas manda apenas uma palavra, porque eu sou homem sob autoridade e também com autoridade. Se eu digo aos meus soldados, vai, eles vão. Se eu digo, fiquem, eles ficam. Então, assim também, se o Senhor der uma palavra, uma ordem, o meu servo vai ficar curado. Não precisa o Senhor ir na minha casa. E diz o texto que Jesus se admirou da fé daquele homem. Por quê? Porque a fé daquele homem foi uma fé inteligente. Uma fé que pensou, que raciocinou. Ele concluiu. Primeiro, com certeza, Jesus se admirou da humildade daquele homem. Que, apesar de um pecador, era humilde. Nem sempre você encontra o pecador humilde. O que mais tem nesse mundo é pecador orgulhoso. É pecador que bate no peito e diz, eu sou mesmo. Não me arrependo, faria tudo de novo. Eu sou assim, é minha vida, minhas regras, etc. O que mais tem nesse mundo é pecador orgulhoso, que ainda aponta o dedo para o céu e fala mal de Deus. Então, aquele homem era um pecador humilde. Reconheceu que não merecia nada de Jesus. Primeira admiração. Segunda coisa foi essa inteligência que faltou na maioria dos religiosos da época de Jesus. Na verdade, Jesus chegou a dizer que ele não achou fé, como a daquele centurião, em Israel. Quer dizer, a inteligência daquele homem fez com que a fé dele fosse superior à fé de todos os religiosos de Israel. Olha só que surpresa, que tipo de fé que agrada a Deus. Às vezes a pessoa pensa que, para agradar a Deus, ela tem que ser mais religiosa. Aquele centurião tinha zero de religiosidade. Qual a religiosidade daquele centurião? Zero, nada. Ele não tinha religiosidade, mas ele tinha uma fé inteligente, uma fé que agradou a Deus. E em Israel, o que não faltava era religiosidade. E Jesus não se admirou da religiosidade daquelas pessoas. Então, a fé que agrada a Deus não é a fé religiosa. Eu vou manter um ritual, eu vou manter um hábito religioso, eu vou vestir essa roupa, eu vou acordar aquele horário, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para trabalhar em algum ritual religioso para impressionar a Deus. Isso aí, olha, honestamente, isso não impressiona Jesus. Jesus não se impressiona com isso. Isso aí é teatro religioso. Deus está muito mais preocupado com o interior do que o exterior. Que, infelizmente, a maioria das religiões se preocupa. Mostrar muito o exterior, mostrar que é religioso. Mostrar. Então, Jesus se admirou da fé daquele homem. Não achei fé como esta em todo Israel. Isso é dizer alguma coisa de um povo escolhido, de um povo que herdou a eleição divina. Os descendentes de Abraão. Então, a fé inteligente que Deus achou naquele homem foi a fé que pensa, a fé que avalia a palavra, que conclui. Porque, se você pensar, se você raciocinar, você vai entender que fé é uma questão de inteligência. Muitos pensam que fé e ciência são inimigas. Inclusive, muito pelo contrário. A pessoa que tem fé, ela é inteligente. E a pessoa que é inteligente de verdade, ela tem fé. Porque é questão de inteligência você concluir que há algo maior do que você neste mundo. Que você não é fruto de uma explosão casual. Você realmente acha que os elementos químicos, um dia, do nada, devido a uma explosão que você não sabe de onde veio, ninguém explica de onde veio, o que veio antes da explosão, ninguém fala. E esses elementos químicos, então, depois dessa explosão que explodiu, assim, com uma força enorme, e aí depois eles foram se juntando com a força da explosão e saiu você? Você realmente acredita nisso? A tua inteligência se presta a isso? Honestamente. Eu te pergunto, qual a última vez que você viu alguém colocar uma bomba num prédio para implodir um prédio e depois que a bomba explodiu, saiu um outro prédio novo? Quando é que você viu isso? Quando é que você viu que explodiu um prédio, explodiu um carro, explodiu alguma coisa e saiu um leão? Saiu um homem? Saiu uma mulher? Isso é... Desculpa, mas isso é... Isso é estupidez da maior categoria. Por isso, a fé verdadeira no Deus vivo, numa inteligência maior, superior, muito superior, que está por trás de tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos e da nossa própria vida e da nossa inteligência, a fé de que existe esse Criador é fruto de uma inteligência, de uma conclusão inteligente. Por isso, Jesus elogiou a fé daquele homem. Não achei fé como esta. Alguém que pensou. Eu sou o homem em autoridade. Logo, se eu creio que Jesus é um ser divino que tem autoridade, ele é só lhe mandar. Não precisa ir na minha casa, não. Não precisa ir na minha casa. O religioso iria fazer questão que Jesus fosse na sua casa, iria estufar o peito e iria avisar a vizinhança toda. Sabe quem foi na minha casa? Você sabe quem foi na minha casa? Jesus. O religioso ia proclamar na vizinhança toda. Você sabe quem foi na minha casa? Isso o religioso iria fazer. O centurião, não. Senhor, eu não sou digno. Mas manda uma palavra. Só uma palavra. A palavra do Senhor tem poder, tem autoridade, tem peso. E a doença no corpo do meu servo vai desaparecer. Este foi o primeiro tipo de pessoa que Jesus admirou. O segundo tipo de pessoa, contrário a esta, este primeiro, diz assim lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6 e versículo 6. Jesus estava visitando a sua cidade, a sua pátria, o lugar onde ele cresceu com Maria, com José, com seus irmãos. Ele estava visitando a sua pátria. Ele fez milagres ali, alguns milagres, pregou. Mas os seus conterrâneos não creram nele, não acreditaram nele. Ah, esse aí é o filho de Maria. Ah, esse aí é o Jesus, primo de João Batista. Ah, esse aí, agora está dando uma de profeta e tal. E Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E diz que se admirou da incredulidade deles. Então, o primeiro tipo de pessoa, a pessoa que Jesus admira, é a pessoa que tem a fé inteligente. O segundo tipo de pessoa é a pessoa incrédula de tudo. Incrédula especialmente de Deus, né? Porque o ser humano é muito crédulo, ele acredita no golpe, ele cai no golpe. Ele acredita que ele pode emagrecer sem fazer dieta. Ele acredita que ele pode ganhar dinheiro sem trabalhar. Ele acredita que ele pode trazer o marido, a esposa, de volta em sete dias. Acredita nessas coisas. Mas, na palavra de Deus, não. Não, ele questiona. A palavra de Deus, Jesus, não. Esse aí, não. Ele não é tudo aquilo que ele falou, não. Honestamente, dois tipos de pessoas que Jesus admirou. E os incrédulos, estes realmente, causam espanto em Deus. E que fim terão eles? Que fim terão eles? Quando passarem desta vida, deste mundo, e abrirem seus olhos na eternidade, e virem que tudo que eles negaram nesta terra era verdade, aí quem vai se espantar são eles. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho